Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o meu cronograma capilar simplificado. Eu já fiz uma série aqui completa sobre cronograma capilar no canal, mas é aquele cronograma que a gente já conhece, um cronograma bem completo, um cronograma que exige mais tempo para você cuidar do cabelo. Então eu vim contar para vocês como eu adapto esse cronograma capilar para a minha realidade de uma forma simples, fácil e que todo mundo pode fazer. Para quem não sabe, o cronograma capilar é uma agenda de cuidados com o cabelo, onde você segue três etapas básicas, que é a hidratação, a nutrição e a reconstrução. Essas três etapas são para repor os nutrientes que a gente perde e que o nosso cabelo precisa. Basicamente a hidratação vem para repor os líquidos que a gente perde, a água propriamente dita, que o nosso cabelo perde. E a água é o primeiro nutriente que o nosso cabelo perde. Nosso cabelo perde água a todo tempo. Por isso que a hidratação é a etapa mais frequente no cronograma. A segunda etapa é a nutrição, que são os lipídios, os óleos, a gordura natural do cabelo. E a terceira etapa é a reconstrução, que vai repor a massa capilar mesmo, a proteína do fio. Eu normalmente faço um tratamento profundo no meu cabelo uma vez na semana. A primeira forma é usando ou creme de pentear para cada fase ou óleos para a fase de nutrição. Então o que é que eu faço? Nessa primeira vez que eu lavei o cabelo rapidinho de meio de semana, ao invés de eu hidratar o meu cabelo, eu só lavo, condiciono e aplico um creme de pentear que seja daquela fase do meu cronograma. Então essa é uma dica infalível, gente. É super prático, super fácil de fazer, porque você já vai ter que finalizar e você tá seguindo sim o cronograma. Alguns cremes de pentear que eles são designados para cada fase. E isso você vê na embalagem deles. Mas normalmente eu uso os cremes da Salon Line que tem de cada fase, eu acho mais prático e são cremes que eu amo. Eu amo todos esses cremes. A segunda forma que você pode usar também são as ampolas de tratamento rápido, que são ampolas de 3 minutos, que é um lançamento da Salon Line que eu tô assim, viciada. Tô apaixonada por elas, exatamente porque elas encaixam muito bem na minha rotina corrida. Elas nada mais são do que ampolas que você coloca 3 minutos no seu cabelo, ela já tá escrita pra que que é a fase. Então eu não preciso ficar procurando, fazendo misturinha para hidratar meu cabelo e só são 3 minutos. Então no banho eu aplico e já saio com o cabelo já praticamente pronto. Eu sei que eu falei duas, mas eu lembrei de mais uma dica, que é que você pode usar óleos, uma equitação noturna para ganhar tempo. Então eu faço muito isso na minha etapa de nutrição. Ao invés de eu hidratar o meu cabelo, nutrir o meu cabelo no outro dia, quando eu for lavar, eu já aplico um óleo à noite, ou seja, eu já tô fazendo a minha reposição de lipídio, né? Já tô fazendo a nutrição à noite. E no outro dia eu só lavo e condiciono meu cabelo rapidinho e saio. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês, porque o cronograma capilar, ele pode sim ser prático, ele pode sim se adequar a sua rotina. Eu acho que eu tenho sim feito a reposição certinha do que o meu cabelo precisa. Ele tem ficado muito saudável, sabe? Esse aqui é um day after do meu cabelo, ele tá super saudável, bem nutrido, brilhoso. E eu tenho uma rotina louca, né, gente? Eu não posso ficar muito tempo cuidando do meu cabelo. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Me deixa aqui nos comentários se vocês fazem cronograma capilar, o que é que vocês acham do cronograma. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e responder a enquete que fica aqui no final do vídeo, aqui no cards, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!